Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência θ rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso, a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus, obrigado, por tantas coisas boas, por tantas coisas boas. Eu sou grato por tantas coisas boas. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o Criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sinto e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado Deus, obrigado, Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o Criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo o que eu quero com os meus pensamentos. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus e o Universo por tantas coisas boas por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por tantas coisas boas por tantas coisas boas por tantas coisas boas por tantas coisas boas. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por todos os dias. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato, por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus, obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o Criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus e o Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus, obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus, obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o Criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos os que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso, eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. Eu sou muito grata, porque a minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato, por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos os que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado Deus, obrigado, Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato, por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso, eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus, obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso, eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. Eu sou muito grata, porque a minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato, por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso, a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos os que encontro no meu dia. Eu sou generoso. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o Universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso, a minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia, obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato, por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso, a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus e o Universo por tantas coisas boas por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado Deus, obrigado, obrigado, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o Criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Eu sou saudável e cheio de energia. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus, obrigado, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o Criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus, obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado Deus, obrigado, Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato, por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus, obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de sua vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato, por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus, obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus, obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado Deus, obrigado, Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus, obrigado, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus, obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso, eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus, obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso, eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia, obrigado Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus, obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado Deus, obrigado, Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito, do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso, a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo esse dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou muito grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todos os manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato. Legenda Adriana Zanotto